Abram-se as portas! Boa tarde, Jimmy. Boa tarde, Maxwell. Por favor, acenda as luzes. Sim, senhor. E coloque uma musiquinha relaxante. Sim, senhor. Diffen chegou. Diffen, precisava saber tudo sobre a primeira geração romântica. Oi, gente, para amanhã. Amanhã? Para amanhã. Maxwell. Sim, senhor. Por favor, comece o protocolo de portais. Vou ativar, senhora. Carregado. Ok, venha comigo. Vem. 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 Como podes perceber, uma das características da primeira fase romântica é a representação da natureza e, com isso, a representação do índio. O índio, que, porém, ao invés de ser um índio característico brasileiro, é, sim, um índio europeu. Um herói, um herói mais característico do trovadorismo, um herói cavaleiro, um herói forte, mas não um herói índio. Estão preparados para a próxima fase? Então, vamos nessa. Pô, minha pesca, perdi meu frango. Toma de presente para você. Então, mais uma característica é a presença do grande sentimentalismo nas obras da primeira geração romântica e muitos fatores religiosos presentes. religiosos, obviamente, dos índios. Bom, acho que por aqui foi. Bom, para finalizarmos, vamos listar alguns dos autores da primeira fase romântica. Começaremos com, e senta, por favor, vamos listar de nossos talentos. Gonçalves Dias, Casimiro de Abreu e, na prosa, José de Alencar, Joaquim Manuel Machado e, por fim, Manuel Antônio de Almeida. São os principais. Oh, os que escreveram na primeira fase romântica. Desculpe pela coelhinha. Mas agora... Olha, no fundo das minhas olhas. Desculpe pela coelhinha. Desculpe pela coelhinha. Desculpe pela coelhinha. Desculpe pela coelhinha. Obrigado.